Agora eu vou apresentar uma viagem de Nova Iguaçu a Piraí. Estou saindo para ir para o Polo C10, entregar o TCC. E vamos ver no decorrer dessa viagem. Que Deus nos abençoe, nos leve, guarde, livre de tudo mal. Eu dê um dia de bênçãos, um dia abençoado, de muita paz, muitas alegrias e boas memórias, boas lembranças. Que fiquem para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Vamos pegar o nosso primeiro ônibus agora, que vai para o centro de Nova Iguaçu. Vou aqui do Carmaria, Nova América, para Nova Iguaçu, para o centro. Na verdade, vou pegar na Dutra um ônibus para Paracambi. Estamos aqui no primeiro ônibus, Saludran, único centro de Nova Iguaçu. Da Via Dutra. Praça, São Jorge. Ao fundo, centro de Nova Iguaçu. E aqui a Dutra. Já peguei o central Paracambi. Agora tem Paracambi na Dutra. Esperamos vir algum para Piraí. Pertor de aro, Piraí. A pontezinha que liga, que atravessa o rio Piraí. E agora estamos indo, chegando ao polo. Chegamos. Nova construção, Fai Tec, mais CDERG. Hospital no fundo. E aqui o polo. Aqui é o polo Piraí, onde eu estudo. CDERG. Aí é onde eu faço as provas. Hospital. Já voltando para a casa. Dois, dois, dois. Dois, dois. Agora vai. Praça. Praça, destina aí. Praça, destina aí. Praça. Rodoviária Tereza Bastos, rodoviária de Piraí, saindo da rodoviária de Piraí, indo para Nova Iguaçu, voltando para casa agora. Ainda que tem aí o riozinho. Ainda que tem aí o riozinho. Mandei isso tudo até o centro, né? Descendo a Serra das Aradas. É, soltei. Agora estou chegando em casa. Chegando em casa não, estou na posse. Vou pegar o último riozinho para chegar em casa. Agora falta um pouquinho. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.